Olá, meus queridos amantes da iluminação, vocês estão bem? Espero que sim! E hoje vamos falar sobre um produto que não precisa gastar energia elétrica, o refletor solar. Ele contém uma placa de silício, que é responsável por alimentar a bateria do produto, te dando autonomia de 12 horas suficientes para uma noite inteirinha. A instalação é muito fácil. Escolha o lugar desejado para a instalação do refletor e o conecte à placa. Você pode fazer isso em uma distância de até 5 metros, graças ao cabo extensivo. Coloque a placa em um local com bastante exposição de luz solar, para que tenha maior eficiência, evitando lugares como árvores, que podem obstruir a luz. Todos os refletores possuem luz branca, disponíveis nas versões de 25 em até 200 watts. O solar acompanha um controle remoto, para realizar algumas funções em até 15 metros de distância. O interessante é que, caso queira, você pode programar a configuração alto, onde o refletor liga automaticamente à noite e se desliga ao amanhecer, não sendo necessário que você se locomova para ligar ou desligar o produto. É muita eficiência, né? O refletor.